Eu quero a ameça, abraço você, adeus, adeus, oh adeus, oh adeus, oh adeus, adeus, oh adeus, 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 oh adeus, oh adeus, 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 oh adeus, adeus, oh adeus, adeus, oh adeus, adeus, oh adeus, 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 oh adeus, 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá Aleluia! 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 Amém. 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 vóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 oum medita é um ね gjução quem o wiimou gobottawa no nosso kakuti atum baru tiko kukule o tiken w워 wante way alguém 네가 o pago page e one but only Teacher żeby you away forgive Deus te abençoe. 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 Amém. 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 Quando eu fui nos esforços, ele se deixou aqui naonne, Quando eu entendo ele e eu voltei lá... Na 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 na! Na 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 na! Amém. 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 Eu não vou contar nisso, não, mas não vai falar. Eles já não vão falar. Eu não vou falar. Você não vai falar nada. Você não vai falar. Quem joga aqui, foi mais nunca. Quem joga aqui? Vamos lá. oversos. Amém. 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 Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Evo, Evo, Evo... Evo, Evo... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. 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 Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, 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 eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, 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 eu vou. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Mãe, tuiseu ya mtandunya, sinigelesongi, sinjo esanbelisai. Si afuma tiko indokobana, haka kutiko onjenga hawe, haka kutiko opendulayom. En iletantatado, haka kutiko, sinju temba editu. Tchau, tchau. 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 Tchau.